O endereço lá no YouTube, YouTube.pe, para que eles possam assistir também esse webinar depois, porque o limite de 300 pessoas foi atingido e a gente não teve como ampliar dessa vez para mais de 300 pessoas. Então, sejam muito bem-vindos ao webinar do IBAP Pernambuco. Eu quero agradecer a vocês pelo sucesso do evento, como eu falei, ele já desde ontem teve sua lotação esgotada. E aqueles que ainda não estão familiarizados com a sigla, o IBAP é um Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. No nosso caso, nós temos a sede do IBAP em Pernambuco, nós somos o IBAP de Pernambuco. E o IBAP congrega os profissionais de vários ramos da engenharia e da arquitetura que trabalham com avaliação de bens, seja avaliação de bens imóveis, imóveis urbanos, imóveis rurais, avaliação de empreendimentos. E também com a parte de engenharia diagnóstica, com a parte de verificação de estruturas, de patologias. E também essas atividades podem ser exercidas e são para os nossos associados na esfera judicial, onde os nossos associados assumem o papel de peritos ou de assistentes técnicos. Eu sou o Tarso Tomaia, para quem não me conhece, e eu estou presidente na gestão de 2019 até 2021. O IBAP de Pernambuco, ele completa no ano que vem, em janeiro do ano que vem, 50 anos de existência. Nós somos o segundo IBAP mais antigo do Brasil. O primeiro é o IEL no Rio de Janeiro, que agora se chama-se IBAP Rio de Janeiro. E nós estamos aqui, como o segundo instituto mais antigo, comemorando os 50 anos, em janeiro do ano que vem. Eu quero já dar boas-vindas aos nossos palestrantes. Hoje nós vamos dividir aqui o assunto com o colega Eduardo Lira, o colega Hugo Vilar e o colega Luciano Spach. Os três são membros do IBAP Pernambuco. E eles vão compartilhar conosco algumas observações sobre a nova norma de inspeção predial. E eu queria também agradecer já aqui, de pronto, os nossos colegas, o engenheiro civil Gustavo Farias, que é o nosso diretor administrativo financeiro, a nossa colega engenheira agrônoma Priscila Martinelli, que é a nossa diretora técnica, e o colega Leonardo Coimbra, que nos apoiaram na construção desse webinar. O papel do IBAP está fornecendo conteúdo, divulgando até boa técnica, isso é muito importante. O IBAP está sempre presente na construção das normas e na dispersão desse conhecimento. Esse é o nosso papel e por isso que a gente está aqui nesse webinar, para trazer para vocês um pouco dessa novidade que é a nova norma de inspeção predial. E, óbvio, para alguém que esteja aqui nos assistindo, que não seja da área de engenharia, ressaltar a importância da inspeção predial como imprescindível para a preservação de vidas e do patrimônio. Infelizmente, nós temos vários exemplos de prédios que chegam até a cair, e outros que sobem danos, que poderiam ser quitados, se houvesse o correto e técnico acompanhamento da edificação. Então, com certeza, a prevenção é sempre muito mais barata e mais econômica do que a postergação. Esse trabalho de inspeção predial, ele tem esse condão de ajudar os síndicos, os moradores, ou se for no shopping, os administradores do shopping, se for no prédio público, os gestores públicos, na gestão desse patrimônio, que geralmente esse patrimônio, ele é o maior bem, é o maior patrimônio que uma pessoa tem. E, evidentemente, o maior patrimônio é a vida da pessoa, e o segundo maior patrimônio é a sua casa, o seu apartamento. Então, nós estamos aqui discutindo um assunto que visa preservar, cuidar da integridade das pessoas e desse patrimônio. Cada palestrante vai ter aproximadamente 20 minutos, isso não é uma camisa de força, é só uma pré-formatação que a gente fez, para que a gente atinja aqui os objetivos do nosso horário também. E, ao final, gente, nós vamos abrir para responder as perguntas de vocês. Então, eu queria que vocês fossem, à medida que vocês fossem tendo alguma dúvida, vocês vão colocando aqui no chat as perguntas, tá? E aí, a gente vai, depois que acabar a terceira apresentação, nós vamos, então, resgatando as perguntas e vamos trocar uma ideia com os palestrantes, direcionando para cada palestrante a sua pergunta, visando a responder. Caso alguma pergunta não seja atendida, e mesmo as que foram atendidas, nós vamos compilar todas as perguntas e enviar depois para vocês, pelo e-mail que vocês usaram para fazer o cadastro aqui no evento, ok? Eu queria pedir a vocês que nos seguissem em nosso Instagram, nosso Facebook, especialmente que vocês divulgassem o nosso canal do YouTube. Nós precisamos chegar a mil pessoas lá no YouTube para poder esse evento ser transmitido diretamente pelo YouTube, e aí nós poderíamos atingir muito mais pessoas. E aí, sem mais delongas, eu prometi ficar em 10 minutos e gastei rigorosamente 5, para dar exemplo, eu queria já chamar o colega Eduardo Lira, apresentar o nosso colega Eduardo Lira, que é membro, como eu falei aqui, do IBAP Pernambuco, ele é presidente da nossa Comissão de Inspeção Predial. O IBAP Pernambuco hoje trabalha com duas comissões, uma Comissão de Avaliações e a Comissão de Inspeção Predial, sobre a liderança do nosso colega Eduardo Lira. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco, pós-graduado em Gestão da Qualidade da Constituição Civil pela Universidade de Pernambuco, e pós-graduado também em Gestão da Qualidade pela Universidade de Cidade de São Paulo, com especialização em engenharia diagnóstica na Universidade Paulista, e o MBA em plataforma BIM, Building Information Modeling. E ele, camarada com muita experiência, são 30 anos de experiência profissional, estou na engenharia diagnóstica, gestão de projetos de engenharia, contratos de orçamento, a parte de planejamento, usando o PMI, e suprimentos, manutenção, execução de empreendimentos horizontais e verticais. E a empresa, hoje, o Eduardo está na Neo-Enger, Engenharia Diagnóstica e Projetos, onde ele ocupa o cargo de diretor técnico. Eduardo, seja muito bem-vindo, obrigado por você ter aceito o nosso convite, para estar aqui conversando com a gente, e eu vou passar a bola para você, você fica à vontade, e depois da sua apresentação, então, a gente bate uma bolinha. Você é bem-vindo. Ok, ok, passo. Boa noite a todos. Obrigado, obrigado a agradecer ao IBAPE, ao IBAPE Pernambuco, ao presidente Tasso Maia, aos diretores Gustavo Farias, ao Cristiano Martinelli, pela organização do evento, e pelo convite, participar de um tema, de abordar um tema tão importante. A norma de expressões prediais, ela levou anos de debate, entre os colegas, os especialistas, e, finalmente, esse ano, agora em maio, ela entrou em vigor. Mais na frente, veremos um pouco do histórico. Mas, bastante feliz em estar aqui compartilhando isso. O objetivo, obviamente, que é um tema vasto, o objetivo é fazer uma passada do tema, e tentar sensibilizar com relação à importância. E, enfim, por favor, gostaria de já entrar na tela da apresentação. Eu vou falar um pouco aí sobre as diretrizes gerais e a aplicabilidade da norma. Pode passar a próxima, Gustavo. Bom, antes de abordar o tema em si, a norma, eu estou usando essa imagem aí para uma reflexão. Isso aí, prédio, o edifício Andréa, houve aquela tragédia no ano passado, inclusive amplamente divulgado da imprensa, e aí vídeos mostravam o estado da estrutura, enfim, prédio em torno de 40 anos. Claro, eu não faço parte aí da perícia, não tenho acesso ao laudo, não posso fazer julgamento de valor, mas, pelas imagens, pelo que se mostrou, muito provavelmente, uma edificação que não houve um acompanhamento adequado da estrutura, ou seja, uma revitalização periódica. Então, a coisa foi evoluindo gradativamente ao ponto de armadura, conforme as imagens foram mostradas, houve toda uma expansão, fissuração e fragilização. Então, infelizmente, entrou em colapso, talvez aí já não, já estava realmente no estado, no estado último, limite, e, infelizmente, veio a ruir, e foi fatal para algumas pessoas. Mas é apenas uma reflexão, acho que não precisa chegar a isso. Então, com as expressões periódicas e com a devida orientação técnica e manutenção, obviamente que isso pode ser evitado e a vida útil da edificação pode ser prolongada, como deve ser realmente. Ok? Pode passar. Bom, aqui é um breve histórico, de uma forma bem compacta, não vou me delongar muito nisso, porque eu procurei pensar, digamos, os eventos mais importantes. Em 99, o tema começou a ganhar uma certa visibilidade através do engenheiro Tito Livio. Tito Livio é um gabaritado engenheiro, inclusive, ele juntamente com o Marco Lulo e o Jânio Cabral são considerados os precursores da engenharia diagnóstica, que é uma disciplina muito ampla à qual a inspeção pré-ideal faz parte. Então, no Congresso Cobreap, que é o Congresso Brasileiro de Engenharia e Avaliações e Perícia de Engenharia de Porto Alegre, ele fez a apresentação desse tema e aí começou a ganhar uma certa relevância a ponto de o IBAP de São Paulo montar um grupo de discussão sobre o tema. E, em 2003, o IBAP de São Paulo lançou a sua primeira norma, já dando as instruções, algumas orientações de como proceder nas inspeções. Em 2009, foi a vez do IBAP nacional, já ganhou um vulto nacional estabelecendo critérios para as inspeções. Em 2012, houve a revisão. essa norma, em 2012, ela era utilizada até esse ano, até antes do lançamento da norma da ABNT. Então, os colegas, os profissionais, usavam a metodologia que era preconizada por essa norma, em 2012, do IBAP nacional. Em 2013, foi formada a comissão do Instituto de Inspeção da Norma da ABNT. Entre 2018 e 2019, a norma já estava elaborada e foi para a consulta pública. E, finalmente, esse ano de 2020, agora, dia 21 de maio, entrou em vigor, sob o número 16.747. Ok? Pode passar. Obviamente que, ao longo dos anos, várias definições surgiram, com convergências e divergências. Inclusive, algumas normas citaram, faziam algumas definições, ou tem definições de inspeção predial. A própria norma 5.674, que é a norma de gestão da manutenção, ou a 15.575, que é a norma de desempenho, cita, ou tenta definir a inspeção predial. Mas, eu acho que agora, como ela tem uma norma específica, eu acho que a gente deve se ater a essa definição. Me permitam ler, é breve, mas vamos pontuar alguns tópicos aqui. Então, assim, o processo de avaliação das condições técnicas de uso, operação e manutenção, então, ela é uma ferramenta de manutenção, funcionalidade da edificação e seus sistemas, e subsistemas construtivos, de forma sistêmica, predominantemente sensorial, também vamos explorar um pouco esse termo, considerando os requisitos dos usuários. Então, muito importante, requisitos dos usuários. Essa parte que fala predominantemente sensorial, sensorial, é muito falando da etapa de vistoria de obra, porque a inspeção predial é um processo, com várias etapas. Então, você tem, na amnésio, você vai buscar a história da edificação, o que é que já foi trocado, o que foi reformado, se tem ou não manutenção, se tem ou não documentos, análise da documentação, análise de projetos, a vistoria em si, a elaboração do laudo, a apresentação e a entrega final. Então, é todo um processo. A norma cita aqui, porque, óbvio, que a verificação em campo, a análise de campo, digamos, é a etapa mais consistente de todo o processo. Aí, ele fala da questão sensorial, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Ok? Pode passar. aqui, temos aqui um gráfico, falando um pouco daquele tópico de manutenção, que estava sublinhado lá na definição, da sua importância. Então, você tem um sistema, que ele é feito, é elaborado, é construído, com determinado desempenho. Então, quando ele é finalizado, ele está no desempenho teoricamente máximo, e se nada for feito, ele vai, relativamente, declinar. E aí, vai ter um tempo de vida útil tal. a partir de um planejamento da manutenção, com intervenções periódicas e planejadas, você resgata o desempenho desse sistema. Então, o desempenho é o comportamento ao uso. Então, vou citar um exemplo, você tem um reservatório superior, que ele é feito, digamos, de concreto armado, impermeabilizado, e o que se espera dele é que ele armazene sem vazar, sem manchar, sem ser contaminado, ou seja, ele tem que estar muito bem vedado, e aí é o desempenho que se espera. A partir do momento que ele não está adequadamente vedado, começa a ter manchas e fissuras, infiltrações e outras manifestações patológicas, ele não está com seu desempenho adequado. Então, tem que fazer uma manutenção para resgatar o desempenho original. Então, daí vem a importância do planejamento da manutenção para resgatar e prolongar a vida a outra dos sistemas e seus subsistemas. Ok? Pode passar, Gustavo. No item que foi grifado lá de avaliação do sistema sensorial, o inspetor predial, ele vai usar de todo o seu conhecimento e experiência, para entender na vistoria de campo as origens daquela, digamos, daquele problema, daquela não conformidade, que pode ser um problema construtivo. Então, mesmo no prédio antigo, você pode identificar que a origem é construtiva. E aí, chama-se anomalias endógenas. São as anomalias que já estão incorporadas à edificação. Elas já vêm desde a época da obra. pode ser um problema de uso. E aí, vêm as anomalias exógenas, uma pessoa que está no subsolo, manobrando o veículo e bate num pilar, desplaca, destaca o concreto, expõe a armadura. É uma anomalia endógena. Uma funcional, ela seria um equipamento, por exemplo, que uma bomba que foi revitalizada ou rebobinada várias vezes e chega um ponto que se exauriu. Não vale mais a pena investir em recuperação e compra-se um novo. Então, ele chegou ao seu fim de vida útil. A sua função já não serve mais para aquele fim. E as anomalias naturais? São as tormentas, as chuvas de granizo. Esse ano mesmo, acho que foi agora. Esse ano, agora, esse mês, tínhamos lá o ciclo de bomba no sul. Aquelas imagens dramáticas, telhado voando, uma coisa realmente impactante. Então, são as anomalias naturais. E você tem a manutenção, em si. Então, quando a gente fala de manutenção, um problema de manutenção a gente está falando de falha, seja de planejamento de manutenção, seja do processo, seja da execução, mas tudo que diz respeito à manutenção, a gente cita como sendo uma falha. E aí, também vai da experiência e da observação do inspetor predial identificar se há um problema maior onde extrapola a, digamos, a sua inspeção, que é uma inspeção mais geral, mais clínica. Então, aí, ele pode recomendar uma inspeção especializada. No caso, por exemplo, um problema grave de fundações, e aí, ele vai recomendar um especialista, e o especialista vai fazer o seu laudo, vai fazer, na verdade, uma perícia daquilo, com ensaios, com outra metodologia. Mas, a recomendação vai estar constando no laudo de inspeção predial. Pode passar. Requisitos dos usuários, também que consta lá na definição da norma. Vamos aqui, claro, os principais usuários, imagina, no prédio residencial, são os moradores. Mas, existem pessoas trabalhando, existem pessoas visitando, existem as pessoas circulando no entorno da edificação, existem os vizinhos. Então, tudo isso pode ser impactado pela manutenção ou problema daquela edificação. Então, vamos considerar que os usuários sejam todos, são aqueles que estão ali no perímetro daquela edificação. E o que é que se preconiza, o que é que a norma fala desses requisitos? A segurança, a habitabilidade e a sustentabilidade. A segurança em si, a segurança estrutural, aquilo que nós mostramos na primeira imagem da edifício vânia. Ali, chegou ao seu fim de vida útil, não houve uma revitalização prévia e colapsou. Segurança contra incêndio, toda uma questão de proteção. Vez ou outra, vemos aí algumas edificações, seja por curto-circuito, enfim, mas é um problema sério, tem que ser devidamente previsto e com sistemas adequados de combate e prevenção. E a segurança do uso do uso da operação. Então, esses três itens, a norma compõe um item segurança. A gente vai para a habitabilidade, estamos falando de estanqueidade, muito importante, imagina infiltrações pela fachada, pela esquadria, umidade dentro do ambiente, bolores, fungos e as pessoas alérgicas e aí vira um ambiente insalubre. Questão da saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade. eu queria destacar esse de acessibilidade, nós temos a norma 9050, que é extremamente robusta, talvez seja, é uma das normas mais consistentes do mundo, muito completa, ela é uma norma de 2015 e toda edificação nova já tem que nascer, atender nessa norma e qualquer reforma também tem que atendê-la. muito importante. E a questão da sustentabilidade, um tema no topo da agenda do mundo. Então, a questão da durabilidade e a manutenibilidade. Então, esse item de manutenibilidade é muito importante, inclusive, para o inspetor durante a sua inspeção verificar, porque você pode ter um quadro elétrico, por exemplo, um quadro geral numa posição tal que não tem um acesso adequado para manutenção, seja no corredor, numa parte um pouco mais apertada, que o técnico vai ter dificuldade de manusear uma ferramenta e aí ele corre risco por conta disso. Então, não é um item com a manutenibilidade adequada. Uma coberta, muito comum, uma coberta que não tem acesso adequado. Você acessa essa coberta, você tem que provisar uma escada. Ele não está permitindo a manutenção correta, adequada, daquela localidade ou daquele sistema. Então, tem que ser pontuado isso no laudo e a norma cita como item extremamente importante de destaque. Próximo. Aí vem as recomendações quando você elabora o laudo e aí você vai destacar o que foi identificado, quase não conforme as anomalias, quais as falhas, as manifestações patológicas identificadas na vistoria de campo. Inclusive, não necessariamente a vistoria, você pode pontuar documentos que faltam. Deve, inclusive. E aí, na norma do IBAP, a norma nacional, existia grau de criticidade. Então, um problema muito grave era crítico, o problema intermediário era regular e um pequeno problema era mínimo. Essa norma da BNT, ela mudou para prioridade, grau de prioridade. Então, o laudo deve constar esse grau de prioridade, onde o gestor da manutenção, da edificação, ele vai entender por onde começar, ou pelo menos quais os itens mais importantes que ele deve dar prioridade por onde começar, dentro do seu plano de gestão da manutenção. Então, a prioridade 1 são itens onde põe a perda de desempenho, compromete a saúde e a segurança dos usuários. Então, são os itens de maior peso. A prioridade 2 tem uma perda parcial intermediária e a 3 são pequenos prejuízos. Mas observem a importância da experiência que está fazendo essa expressão. Perceber o nível e o grau de criticidade daquela não conformidade, daquela anomalia, daquela falha, se aquilo é muito grave ou não para a edificação e para o condomínio. Então, isso tem que ser adequadamente tratado e pontuado no laudo. Ok? Pode passar. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez pela atenção de todos, pela participação. Fico feliz. Espero, foi rápido, sem dúvidas, mas espero ter, de certo modo, passado informações importantes para vocês que levem adiante para que haja de fato a aplicação dessa norma. Porque, como o Tasso falou no início, ela pode salvar vidas. E aí, daí vem a sua extrema importância. Ok? Muito obrigado a todos. muito obrigado, Eduardo. E você foi, como diz a turma em inglês, cravou os 20 minutos exatos. Eu disse para os nossos palestrantes que era 20 minutos mais ou menos, eles não precisariam ser tão exatos, mas ele foi exatamente 20 minutos. Parabéns. Ok. Eu queria, Eduardo, realmente reforçar a minha fala e que você tornou a falar agora da importância da inspeção predial. Existem leis em vários municípios já que obrigam a inspeção predial periódica, que a norma, inclusive, não traz essa periodicidade, mas já existe. Em Pernambuco, a gente tem aquela lei estadual que ainda não chegou a ser efetivada nos municípios. Os municípios ainda não têm, quer dizer, é necessário que isso ocorra. E, infelizmente, aquele exemplo que você traz, Fortaleza é uma cidade que tem uma lei de inspeção predial e que essa lei não foi regulamentada. Ou seja, houve todo o debate, a lei foi proposta, a lei está lá, mas não está em exercício. Se a lei estivesse em exercício, provavelmente nós teríamos evitado o prejuízo que ocorreu no prédio e nove mortos teriam sido salvos. É muito importante. E, se tiver algum síndico assistindo, é importante que o síndico entenda que é a responsabilidade civil e penal do síndico. É importantíssimo isso, né? E aí, eu queria, Eduardo, fazer uma pergunta para você, embora a gente tenha colocado as perguntas para o final, só para dar uma esquentadinha aqui no debate. Você falou da questão de manutenção, de vida útil, e eu queria, então, que você fizesse essa ligação da norma de inspeção predial com a norma de desempenho, né? Ou seja, essa vida útil que você se refere, que seria salvaguardada, preservada pela inspeção predial e a manutenção correta, ela interfere, então, naquela vida útil que está descrita lá na norma de desempenho? É importante a sua pergunta, Tácito. Veja, a norma de desempenho é nova, Nova, digamos, de 2013, né? Então, assim, uma edificação que está dentro da norma de desempenho é uma edificação relativamente recente, né? Então, assim, meio que o objetivo dessa norma de inspeção seria mais para prédios um pouco mais antigos, tá? Mas, o que é que, qual é o peso e a importância da norma de desempenho no aspecto da manutenção, né? Ela estabelece vida útil para os sistemas, por exemplo, uma edificação, uma fachada, né? Revestida em cerâmica, ela preconiza 40 anos de vida útil, ok? Desde que o plano de manutenção seja seguido. Então, você recebe a edificação, ela está enquadrada na norma de desempenho, recebe ou elabora, recebe o manual do usuário e, a partir daí, vai ter que estabelecer o plano de manutenção e, nesse plano de manutenção, está previsto lá, a cada três anos tem que lavar a fachada, tem que aplicar o hidrofugante ou tem que verificar pontos de falhas, enfim, plano de manutenção. Dessa forma, com a empresa especializada, né? Você vai prolongar a vida útil e é o que ela espera que esse sistema chamado fachada dure 40 anos. Daí, a importância do plano de manutenção, das inspeções periódicas e da rotina, né? Da execução desse planejamento. Ok? Então, assim, agora, agora, as edificações dentro da norma de desempenho ainda, né? Ela tem a norma própria que é a norma de desempenho, mas ela vem ao encontro da norma de inspeções especiais nesse aspecto, né? E, já, já, elas vão passar de 5 anos, 6 anos e aí entra, de fato, se enquadrando dentro da norma de inspeção predial. Minha pergunta pra você, minha segunda pergunta, seria o seguinte, se você é um inspetor predial que tá lá fazendo a sua, foi contratado pra fazer uma inspeção e durante essa inspeção você encontra uma anomalia grave, você falou ali que a norma preconiza se é 1, 2 ou 3, o grau de gravidade dos danos, caso você encontre algum dano, você encontrou um elemento muito danificado, um pilar muito corroído, com a armadura já exposta, destruída e tal, e você acha que aquilo tem um risco de ruína da edificação, o que é que esse profissional poderia fazer? Olha, risco de ruína, isso é muito importante, se for risco de ruína, imagine alguém chegando naquela edificação lá de Fortaleza, aquela que foi citada, com toda aquela situação terrível dos pilares lá do térreo, é defesa civil, ele tem obrigação, risco iminente tem que ser denunciado a defesa civil e a defesa de providenciar a evacuação da edificação, eu sei que é algo difícil, mas é uma questão de ética profissional, se não for dessa forma ou se for algo não tão grave, obviamente vai se recomendar uma análise especializada, que a gente citou, se for como problema de fundações, problema de estrutura, no laudo de inspeção predial, recomenda-se tal sistema que seja aprofundado através de um especialista, digamos, é uma análise, fazendo paralelo aí, é um clínico fazendo um exame geral, identifica um problema cardíaco, ele vai encaminhar isso para um cardiologista, ok? Eu entendo que seja dessa forma. Muito obrigado, a gente já está tendo aqui algumas contribuições de alguns colegas, que eu acho que eu vou, como não são perguntas, eu vou até já também trazer, que o Franklin traz aqui que Fortaleza tem a certificação de inspeção predial, a CIP, que deve ser vinculada pela Prefeitura, que infelizmente nem todas as edificações se regularizam, é o que eu falei, apesar da lei existir, há um questionamento interno lá dentro de Fortaleza, se essa lei tal não está regulamentada, se eu sou obrigado ou não sou obrigado, e infelizmente uma lei que não tem uma força coercitiva, de multa ou de algum outro tipo de coerção, as pessoas tendem a não atender, tendem a postergar esse investimento, às vezes o camarada não quer pagar um laudo, não quer contratar um profissional melhor, que vai, e aí infelizmente essas economias acabam trazendo um prejuízo muito grande, muito grande, às vezes as pessoas falam assim, você está defendendo inspeção prédial, porque você está defendendo, já ouvi isso, mercado de trabalho para os engenheiros, não gente, é igual está lá o lema dos bombeiros, você pega o lema dos bombeiros, geralmente é proteger vidas e o patrimônio, então aqui a gente está tratando de proteger vidas e patrimônio, não estamos tratando de ganhar dinheiro, a preocupação é nossa toda de fazer essa divulgação e lutar para que essas leis de inspeção prédial ocorram, pelo menos nas grandes cidades, nos certificações muito altas, é porque o risco é muito grande, então é importante que a gente veja isso, e a outra observação aqui do Heron, que é o presidente do IBAP, Distrito Federal, da norma já está em revisão, e é isso gente, as normas, muitas normas, logo que são publicadas, já entram em revisão, isso é um processo normal, e para não deixar dúvida, eu quero aqui parabenizar todos que participaram da elaboração da norma de inspeção prédial, isso como o Eduardo colocou aqui, se vocês prestarem atenção, foi em 99, a primeira vez que isso aparece em um congresso, 2013, que a ABNT começa com isso, então assim, se você pegar lá, são mais de 20 anos de debates para que essa norma saia, então saiu aquilo, o mínimo possível de se negociar, e agora, claro, vamos para a revisão, isso vai ter que ser melhorado, vai sair, nós estamos na norma de avaliações, várias revisões, da parte 1, da parte 2, a parte 1 foi publicada, já entra em revisão de novo, então assim, são movimentos naturais, mas é melhor tê-las do que não tê-las, como o Eduardo muito bem disse, e aí Eduardo, então vou lhe agradecer muito, e para a gente poder deixar o debate para o final, eu já vou aqui lhe agradecendo muito sua participação, chamar o colega Hugo Vilar, para fazer a apresentação dele, Hugo, que também é aqui nosso associado do IBAP, ele é engenheiro civil pela Universidade de Pernambuco, pós-graduado em segurança do trabalho, qualidade e produtividade também pela Universidade de Pernambuco, auditorias e avaliações e perícias pelo IPOG, então o Hugo tem mais de 20 anos de experiência atuando na esfera judicial e também como perito e como assistente técnico em perícias cíveis e trabalhistas, e também o Hugo trabalhou como consultor de empresas multinacionais de grande porte na área de engenharia química e petroquímica. Eu queria, antes que o Hugo entrasse, só reforçar para vocês o meu pedido, que vocês sigam a gente lá nas redes sociais, nós já temos aqui o Instagram e o Facebook e o YouTube, então por favor, clique lá no nosso canal do YouTube, já tem várias coisas que estão já, as nossas palestras e seminários, eles são gravados e depois são disponibilizados lá no YouTube, então espero que vocês curtam e compartilhem o IBAB Pernambuco. e vou chamar o Hugo me despedindo do Eduardo, pedir para o Gustavo já fazer a substituição do nosso palestrante. Boa noite, Astro, obrigado pela participação aqui no primeiro webinar sobre inspeções prediais, é um assunto muito importante, é como você falou, o Lira também falou, envolve proteção às pessoas nos seus lares, nos seus trabalhos, e isso é um assunto muito importante. E a gente vai tratar agora, agradecer também a presença de todos, temos 82 participantes no webinar agora, é um público bem seleto e quero dar as boas-vindas a todo mundo. E assim, a gente vai falar um pouco, Lira falou sobre os critérios, sobre a natureza da norma, como é que ela foi criada e ela tem particularidades bem interessantes. E a gente vai falar, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a preparação e a documentação necessária para que o inspetor tenha subsídios suficientes para fazer uma correta avaliação, né? E a feitura de um laudo de excelência, né? Então, a gente vai dar, pincelar o que é necessário para a gente buscar essa excelência. Vamos lá, Gustavo, por favor. Então, a inspeção predial, ela segue três etapas, tá? Conforme a complexidade da edificação, você pode ter outras etapas de preparação, mas basicamente, uma inspeção predial, ela tem a preparação inicial, a reunião de documentos e evidências, isso inclui também entrevista com as pessoas envolvidas, responsáveis técnicas, e avaliação em laudo e a priorização, né? Que antes era criticidade, agora é priorização, conforme a perda de desempenho, né? Basicamente. Vamos em frente, Gustavo. Então, na preparação, você tem definições de metodologias, de avaliação, você vai entender qual é a tipologia da edificação, um prédio de pequeno porte, de dois, três andares, é diferente em complexidade de uma edificação de 25, 30 andares e com as modernidades que a gente tem hoje, né? Novos subsistemas, você tem várias utilidades que advêm com as novas tecnologias, então isso aí você precisa planejar preliminarmente essa inspeção. Então, você reúne equipamentos de registro, basicamente, é máquina fotográfica, é trena, você pode ter drone, você pode utilizar um drone, por exemplo, para filmar e fotografar a fachada, área de cobertura, se for difícil acesso. Então, você reúne equipamentos básicos, suficientes para te dar uma segurança no inventário desses itens, dessas patologias. E nessa fase também, a gente vai entender se é necessário você ter ajuda de pessoas com habilitações diferentes. por exemplo, existem edificações que você tem uma subestação de grande porte, sei lá, uma indústria, uma edificação comercial, que você precisa ter um parecer preliminar, mesmo que seja de uma análise clínica, que a gente está falando de uma análise sensorial, não é ainda uma inspeção detalhada. A inspeção predial, conforme dita a norma, ela é uma inspeção sensorial, então, uma análise preliminar. Então, aí você chama, eu preciso de um engenheiro mecânico para detalhar, eu preciso entender como é esse elevador, por exemplo. Aí você vai para os documentos e evidências, é o nosso foco aqui nesse painel. Então, você reúne documentações, validade, vê a validade desses documentos, certificados, existem equipamentos que precisam de certificação, você vê quais são os responsáveis, técnicos de cada subsistema, por exemplo, você tem um elevador, precisa ter um responsável técnico com a RT que possa garantir que aquele equipamento está em perfeita utilidade e perfeito desempenho. E analisar pertinência. Edificações de baixa complexidade, você não tem pertinência, por exemplo, edificação sem elevador, você não vai pedir certificado de elevador, logicamente. E você vai fazer entrevista com os envolvidos e responsáveis técnicos. Entender como é o dia a dia deles, como é que eles entendem aquela edificação, a que nível de profundidade eles chegam nas intervenções, nas manutenções programadas. E, posteriormente, você tem a vistoria, propriamente dita, você pode fazer alguns testes expeditos, empíricos, claro que você não vai se aprofundar. E fazer registro fotográfico. Classifica as prioridades, gera o laudo, faz um cronograma sugerido de aplicação dessas ações. Pode seguir, Gustavo, por favor. Então, a gente classifica, basicamente, pela natureza desses documentos, em documentos administrativos e documentos técnicos. Documentos administrativos são aqueles do dia a dia do condomínio. O síndico, por exemplo, tem documentações de a convenção do condomínio, você tem registro de recarga de extintor, você tem checklist de limpeza dos locais, onde você pode identificar como é que é feita aquela limpeza e, posteriormente, dependendo da sua avaliação, você pode identificar uma falha de operacionalização daquela limpeza. Então, você tem que guardar esses documentos, isso é definido pelo Código Civil, tanto documentos técnicos como administrativos, você tem até 20 anos de arquivo e registro. Então, são envolvidos nesses documentos administrativos, contratados de segurança, limpeza, manutenção geral, por exemplo, troca do disjuntor, quando é que foi feito, se foi colocado o disjuntor adequado para aquela carga instalada, então, basicamente é isso. E nos documentos técnicos, você tem projetos, manuais de fabricantes, diagramas de instalação, por quê? Você precisa entender se aquele diagrama de instalação foi cumprido, porque se ele foi feito de forma inadequada, ele vai gerar uma falha, vai gerar uma falha de desempenho daquele subsistema. Laudos de testagem, certificação periódica, também são documentos que têm que ser guardados, registrados, conforme o seu tipo, conforme a sua classificação. quem gera esses documentos? Costura, quando entrega o prédio, quando entrega a edificação, terceiros de mecânica, obras e elétrica, de segurança, limpeza, manutenção, segurança do trabalho, por exemplo, você precisa fazer um teste periódico no SPDA, que é para raio, então, aquele teste de resistência elétrica, você precisa ter guardado para poder comprovar que você aplicou aquela manutenção adequadamente. por que esse cuidado? Você pode até perguntar, por que esse cuidado de registro, de guardar? Porque futuramente, se algum morador acionar juridicamente o condomínio, você tem registros de que cumpriu o seu dever, como o Tassi falou, o síndico tem responsabilidade legal, cível e criminal, caso ocorra algum acidente, alguma falha dentro do condomínio. Então, ele vai comprovar que ele cumpriu aquilo ali. Vamos em frente, Gustavo. Então, como exemplos, a gente pode ter o regimento interno, tem força de lei, ele é necessário, é obrigatório. Tem o termo de entrega, você tem IPTU, você tem Alvará, BITS, livros de registro. Esse livro de registro, por exemplo, você tem um vaso sob pressão, você tem um tanque de ar comprimido no local, você precisa ter análises periódicas conforme normas de segurança. auto-invistoria do corpo de bombeiro, se não tem o auto-invistoria do corpo de bombeiro, quer dizer que o bombeiro não esteve lá para checar. Então, podem suscitar várias patologias endógenas, que são provenientes da construção, como o Lira falou também. Então, você tem treinamento de brigada, licença, e vai por aí. Se eu pudesse eleger os dois principais dessa classificação da administrativa, eu teria o manual do proprietário, que está marcado em negrito aí, e o plano de manutenção. O plano de manutenção é essencial. A gente sabe que muitos condomínios não têm esse plano de manutenção, porque essa norma, S5674, ela começou em 1999. Então, tem muitos prédios antigos que não têm esse tipo de controle. O manual do proprietário também é uma coisa relativamente nova, surgiu com a lei do consumidor, e ele define, e a gente vai ver com mais detalhes mais adiante. E nos documentos técnicos, você tem memorais descritivos. O memorário descritivo, para quem não conhece, ele diz ali quais os tipos de materiais que foram utilizados e como eles são feitos, de que forma foram aplicados no projeto. Projetos executivos, aprovados, de arquitetura, de estruturas. Aí você tem, por exemplo, uma coisa nova, que surgiu relativamente novo, isso aí. É o PEMOC. O PEMOC é um plano de manutenção para ambientes refrigerados. Então, edificações com mais de 60 TR instalados de ar-condicionado, você precisa ter um plano de manutenção e limpeza dos ar-condicionados, feito por um profissional habilitado. Então, você tem SPDA, como eu já falei, você precisa ter um controle, um teste periódico, diagramas elétricos. Aí tem projetos de impermeabilização, revestimentos, argamassas. Por que argamassa? Muitas patologias, por exemplo, em fachada, você tem descolamento de cerâmica. Se você não tem um rastreamento de que argamassa foi utilizada ali, você não vai saber. Isso é o plano ideal. A gente sabe que muitos prédios não existem isso. Mas a gente precisa identificar isso e colocar como patologia, se realmente existir. Aí você tem laudo de concessionário de energia elétrica, é um item obrigatório, ela precisa aprovar as instalações de subestação. O RIA é estabelecido por lei municipal, nosso colega Luciano vai falar de forma mais detalhada, de elevadores. Então, você tem laudos de aprovação ambiental para forças, sumidoros, ETE. Em cada região, você tem o órgão que aprova isso. A gente sabe que se você não tem isso, está passível de multa. Aí você tem um item também muito novo que está começando a ser de alguns anos para cá, que é a NBR 16280, que trata sobre laudos de reforma. O que é isso? Por exemplo, o morador chegou no apartamento e decidiu fazer uma ampliação, uma mudança de cômodos dentro do apartamento. Aí tirou um pilar no meio do apartamento. Imagine que tragédia isso pode gerar no subsistema prédio, no subsistema edificação. Ele pode até fazer isso, mas ele tem que dar uma contrapartida estrutural avaliada por um profissional habilitado nisso e capacitado. Então, é por isso que é importante isso foi colocado também como requisito de consumidor e de desempenho. Aí você tem o certificado de desempenho da NBR 15575, bem falado aí também tanto por TASCO como por Lira. são itens que surgiram novos a partir de julho de 2013, que é a promulgação dessa norma. Então, projetos anteriores não vai existir esse tipo de controle. A gente já sabe pelo planejamento prévio que ele não vai existir. Por quê? O projeto foi concebido antes da norma. Então, após essa norma, você tem critérios, por exemplo, de estanqueidade, de resistência a calor, de ruído, você tem limites, você tem vida útil definida, você tem critérios de desempenho, qual o critério esperado de cada subsistema, seja um revestimento, como o Lira falou também, de tempo de vida útil, de fachada e tal. Então, tudo isso é definido por essas normas. Ela tem cinco ou seis anexos que definem esses critérios. Ok? Então, vamos em frente. Aí você tem os principais. todo inspetor predial chegou para fazer sua vistoria, ele tem que ter ciência se existem esses documentos. O primeiro é o mais comum, ele vai existir, quase todo prédio é obrigatório por lei ter. Manual do proprietário, infelizmente, muitas obras não têm, muitas obras entregues não possuem esse manual do proprietário, mas é um requisito da lei do consumidor. E ele é regido. Por quê? Porque ele informa garantias de cada subsistema. Por exemplo, uma garantia da estrutura não é a mesma de uma garantia de uma esquadria. A periodicidade de manutenção, você tem uma periodicidade de manutenção para rejuntos que é diferente de pintura, por exemplo. Mas ele define lá como você fazer isso, qual a garantia e quais os critérios que você tem que utilizar. Aí tem o plano de manutenção, esse é essencial. Esse todo sim, se ele fosse pensar em uma coisa importante para o seu condomínio, seria esse plano de manutenção. Por quê? Ele garante que os requisitos do usuário estão sendo cumpridos, que as prioridades definidas na inspeção predial foram cumpridas e que elas estão sendo cumpridas de forma rotineira, de forma periódica e por um profissional habilitado. Isso é uma das coisas muito importantes que é definido por essa norma NBR 5674. Além disso, ele também é um inventário de todos os equipamentos que existem no condomínio. Ele é um inventário de todas as condições que existem. Então, ele é uma análise clínica geral. É como se você fizesse todos os exames necessários e você soubesse qual é a sua doença e você soubesse quais são as cirurgias que você tem que fazer. E também as reformas de áreas comuns e privativas. Também tem que estar registrado isso de forma adequada. Bom, vamos seguindo. Por favor, Gustavo, pode seguir. Aí você tem um exemplo aqui. Muitas pessoas usam ferramentas de qualidade, de controle de qualidade para fazer o plano de manutenção. Uma delas é a ferramenta 5W2H, que são iniciais de alguns nomes em inglês, que significam onde, como, quando, porquê e onde deve ser feito. E quanto vai custar isso? Então, isso é muito importante para você resolver os itens de manutenção do prédio. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo básico. A cada seis meses você tem que, no sistema de instalações hidráulicas, inspecionar a caixa de passagem de esgoto e gordura. Quem vai fazer isso? Equipe de manutenção local. Aí você teria as consecuções dessa planilha. Você teria como deveria ser feito e quanto vai custar. E aqui já está dizendo quando também. Então, é a ferramenta que subsidia as equipes de manutenção e do condomínio para que sejam feitas as coisas no momento certo, pelas pessoas certas, nos locais certos e da forma adequada. Basicamente é isso. Vamos em frente. Aí você tem aqui um exemplo de uma ficha técnica resumida de um gerador de energia. Aqui o Luciano pode até falar de forma mais detalhada como engenheiro mecânico. É importante você saber a natureza do equipamento que está instalado. Se ele é silenciado. Esse aqui é um gerador silenciado. então ele tem um nível de ruído aceitável dele pelo próprio isolamento acústico. Você tem um motor a diesel que vai gerar uma certa capacidade, uma certa quantidade de energia em quilowatts. Então, ele tem uma potência, ele tem um consumo. O consumo é importante para saber, para o condomínio entender custos relacionados a isso. E a gente sabendo essa natureza do equipamento, a gente pode avaliar de forma adequada a ele na inspeção predial. Ok? Então, vamos em frente. Aqui você tem controle de bombas. Você tem uma ficha técnica de bombas. As bombas têm naturezas diferenciadas. Algumas bombas podem trabalhar submersas, outras precisam ter um controle de explosividade, por exemplo, trabalhar em ambiente classificado. Outras podem ser bombas para água, outras são bombas só para incêndio, um regime de uso mais severo ou não. Você tem uma classe de proteção IP de elétrica, de isolamento elétrico. Então, tudo isso vai estar definido na ficha técnica de cada bomba. E recomenda-se que no plano de manutenção também, cada equipamento tenha o seu tag, que é um selo que vai constar no equipamento. Luciano vai falar sobre isso também. Todo engenheiro mecânico gosta desse tag, porque ele auxilia na manutenção e na identificação correta do equipamento. Ok? É isso aí, gente. O que a gente tinha para falar, basicamente, estou à disposição aí de vocês. A gente vai ver as questões, as dúvidas necessárias e a gente vai agradecer aqui mais uma vez pela oportunidade que o IBAP está dando para a gente. Ok? Passo a palavra para o meu amigo Tácito. Muito obrigado, Hugo. Excelente explanação, uma contribuição importante para que as pessoas comecem a ir já entendendo a norma e como é que a coisa funciona, especialmente essa parte de documentação, que é muito importante, que vai dar o subsídio, o fundamento para o seu laudo. e também no caso dos síndicos, muito importante que as pessoas às vezes não sabem que é obrigatório para ele, enquanto síndico, ter esse registro. Então, eu espero que esse webinar gravado atinja milhares de síndicos no Brasil que eles possam entender o que funciona e que, na realidade, bem feito e bem trabalhado não custa muito dinheiro, mas evita muita dor de cabeça e dá uma economia danada quando acontece um problema e o camarada está devidamente registrado. Eu acho que quando a gente entender o processo de registro é muito importante. Hoje, eu estava falando um negócio que não tinha nada a ver com o prédio, mas eu me lembrei porque minha filha disse, meu pai, eu quero pintar o cabelo. Aí, conversava com a moça sobre negócio de produto e tal e a moça começou a explicar. Aí, quando a moça começou a explicar, ela disse, olha, esse produto esquenta e pode dar tal efeito colateral. Veja a preocupação dela que está vendendo o produto, ela já está lhe alertando para que você só compre se você quiser. Você comprou aquilo, deu uma zebra, você não vai poder acusar a moça nenhum produto. Você foi alertado e está lá nos rótulos. Você pega embalagem de remédio, está lá, esse remédio pode provocar efeitos colaterais. se você imaginar por quê? Porque se o camarada quiser entrar contra a indústria, a indústria vai dizer, olha, estava lá na bula todos os efeitos, ou seja, a cultura de preservar documento, de você documentar tudo e você deixar isso registrado, é muito importante que a gente consiga difundir aos síndicos a necessidade. você arrancou um piso e botou um piso novo. Sim, fez o que com a remédioização? Isso tem que estar escrito em algum lugar. O cara contrata um camarada para botar, antigamente, é muito comum aquelas antenas de TV, o cara vai e fura tudo, daqui a pouco está chovendo. Bem lembrado. E o cara não sabe por quê. Então, é importantíssimo, muito obrigado, porque é extremamente importante. Aí eu quero lhe perguntar, falando em documentação, vou lá fazer minha inspeção pré-ideal e o síndico fala, ué, no terceiro ué, o que é que eu faço? Ele não tem os documentos que você falou. Ele não recebeu o manual do proprietário, ele não tem plano de manutenção, o que é que você sugere? Veja, é como eu citei, existem normas que foram feitas há poucos anos atrás e requisitos também. A gente sabe que um prédio com 40, 50 anos de construído, ele tem diferenças enormes em relação aos prédios novos. Por exemplo, eu estudei pela NB1. A NB1 de concreto, ele citava cobrimento, se não me engano, cobrimento máximo de 1,5 cm. Mas, ele aceitava a possibilidade de usar pastilha cerâmica como cobrimento. Isso é impensável hoje em dia. A tecnologia do concreto mudou, os entendimentos, os acidentes ocorreram e a gente viu que muita coisa mudou. E não é diferente para uma fachada, não é diferente para uma esquadria, não é diferente para um tipo de madeira, para um tipo de pintura, as pinturas mudam, são tecnologicamente mais importantes. Então, isso vai gerar, na expressão predial, como ela é um registro fotográfico, isso vai gerar dever de casa para o síndico, de uma adequação futura. Ele vai ter dinheiro para isso? Não, talvez não. Então, ele vai fazer adequações à de eterno, ele vai seguindo, seguindo aquele gráfico que o Lira falou, ele faz a manutenção, aumenta um pouquinho a vida útil, faz a manutenção, aumenta um pouquinho a vida útil e vai seguindo. então, a gente sabe que dificuldades existem, documentações nem sempre são registradas, são arquivadas, então, essas dificuldades são normais do dia a dia do inspetor predial. Você já praticamente respondeu a minha segunda pergunta, eu só queria dizer o seguinte, no caso você chega lá e não encontrar nada, pede para ele me contratar que eu vou lá e faço. Certo, exatamente. Não é possível? A gente pode fazer um ex-built do projeto arquitetônico, a gente pode fazer um plano de manutenção para ele, quer dizer, nós estamos preparados para fornecer o serviço adequado para que, se ele não tinha, a partir do momento da inspeção predial, como um dos requisitos que vai ser colocado na inspeção, ele já comece a fazer essa documentação daqui para frente. Exatamente. A documentação, por exemplo, plano de manutenção ele pode fazer, ele pode desenvolver, ele pode criar tudo, vai da responsabilidade que ele tem de seguir com isso aí, da consecução desses retrofits. E aí, Hugo, você falou da norma de desempenho e você falou da questão de ela ser uma norma nova de 2013. Então, você citou a NB1, também estudei pela NB1, concreto, você lembra? Concreto armado. Não, aí você falava que era o aço que era de meia, cinco oitavos, você falava que o concreto era 110 quilos por centímetro quadrado, não era NB1 ainda. Era quilograma por centímetro, né? Quilograma por centímetro. Bom, aí eu pergunto, então eu chego lá num prédio para fazer uma inspeção imperial ou mesmo no caso de uma perícia judicial, que é diferente, é bom que a gente até alerte isso aqui logo, aproveitando, que a inspeção imperial não serve para a perícia judicial. Como instrumento jurídico. Não é um instrumento para isso, até porque é diferente. É uma ferramenta de gestão, não é, Tasco? Exatamente, mas eu digo assim, então o que eu faço se esse prédio é mais antigo? Eu não vou poder cobrar enquanto perito que o prédio atenda a nova norma de desempenho, não é isso? Isso, exatamente. Então são projetos aprovados após julho de 2013. Então esses projetos em tese precisam ter alguns outros requisitos atendidos. Que é como eu falei, você precisa ter testes de isolamento térmico, testes feitos pela construtora de isolamento acústico, você precisa ter testes de insolação, você precisa ter vários outros testes que garantam, que certificam que aquela construção, aquele subsistema constitutivo inserido no sistema principal a edificação, vai ter o desempenho esperado, porque na norma fala sobre vida útil de projeto e vida útil de uso. Então você tem critérios que precisam ser atendidos, mas eu não posso exigir isso de um prédio que foi feito em 2010, em 2009, mas eu posso exigir as normas da época. Então o inspetor predial precisa estar contemporâneo com as normas da concepção do projeto. Entendido? Beleza. Hugo, muito obrigado. Fica aí que já já a gente volta para responder as perguntas da turma. Se você até já vai dando no chat, já tem algumas para você, tem algumas para o Eduardo, tá? Vocês já vão olhando aí, Eduardo também já vai se preparando. E eu queria dizer o seguinte, pessoal, quem está aqui assistindo que fez a inscrição, se você quiser o certificado do webinar, é preciso que você faça o check-in lá na página do Simpla, tá? Porque esses certificados são omitidos lá pela página. E novamente, pedi a vocês que sigam o IBAP Pernambuco no Instagram, no Facebook, no YouTube e aí participem da nossa campanha de chegar aos mil inscritos lá no YouTube, para a gente poder começar a fazer também os eventos pelo YouTube. Obrigado, Hugo. E eu vou passar já direto para o nosso colega Luciano Spark. Chama ele aqui, tipo o Gustavo já coloca ele. O Spark, ele é engenheiro mecânico, graduado aqui pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco. Ele é especialista em gestão de óleo e gás pela FGV, especialista em gestão de projetos pela UFPE, especialista em engenharia diagnóstica pela Unicid e membro atuante aqui do nosso IBAP Pernambuco, membro também da nossa comissão de inspeção imperial. Tem uma grande experiência na implantação de projetos Green e Brownfield, incorporações como a Petrobras, PQS, Cottergás, Gerdau, Praskem e outros. E também, como engenheiro mecânico, expertise em equipamentos como elevadores, gasodutos e gestão de projetos, planejamento, qualidade, inspeção, auditoria perícia e fiscalização. Doutor Luciano Spack, a bola está com o senhor. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela apresentação, Tácito. É um prazer participar. Eu agradeço o convite de estar participando aqui desse primeiro webinar de inspeção predial. Espero que seja o início de uma série, até porque nós temos que fazer a inspeção chegar no maior número possível de usuários, de condôminos, que é exatamente o objetivo dessa norma. Essa norma é pensada, como você falou lá atrás, os outros também. Melhorar e manter sempre a performance da vida útil dos imóveis. Então, eu complemento o que os nobres colegas Eduardo e Hugo falaram, eu vou pontuar alguma coisa aqui sobre equipamentos eletromecânicos na norma de inspeção. Pode passar. Bom, a norma 16747 de 2020, ela teve aí um trabalho gigante do pessoal do IBAP de São Paulo, onde começou tudo, e já são mais de 20 anos de estudos, e finalmente foi coroado com a apresentação dessa norma, que agora vai ficar mais fácil da gente divulgar, porque antes a gente tinha uma norma do Instituto, agora é uma norma brasileira, então é uma norma que vai poder ser acompanhada por todos. Muitos termos foram gerados aqui no Brasil, ela teve uma conotação muito parecida com medicina, então você pode observar que tem muitos termos que lembram a medicina, tipo engenharia diagnóstica, clínico geral, prognóstico, manifestação patológica, anamnese, e por aí vai. Bom, podemos passar para o próximo. Bom, o sistema eletromecânico mais comum em condomínios, são os elevadores, que são os que têm maior dispêndio, são os mais importantes, a meu ver, até porque os usuários praticamente usam todos os dias. Então, em seguida do gerador de energia, o sistema elétrico de média e baixa tensão, o SPDA, que é o sistema de proteção e descarga atmosférica, captação de água em poço profundo, sistema de recalque de água potável, sistema de combate a incêndio, sistemas de exaustão, sistema de tratamento de água esgotou, sistema de climatização e sistema de distribuição de gás, GLP, o gás natural. esse último que é de gás, ele basicamente não tem equipamentos eletromecânicos, ele teria mais um medidor, aquele medidor individual que é uma peça única e cada condomínio tem o seu. Seria mais, ele não seria elétrico, ele é basicamente mecânico, mas seria a única peça. Mas vamos lá, pode passar. eu não vou ler as normas, até por questão de tempo, mas eu relatei aí porque acho que quando as pessoas forem baixar esse material, fica mais fácil para a pessoa conhecer as normas que são importantes para os sistemas eletromecânicos. Basicamente, vamos repetir a 5674 que eu fui falar pelos dois colegas, a 14037 e a NM207 para elevadores, que seria o nosso mais importante sistema. Também é bom pontuar aqui sobre a lei 18076 que é de Recife, que ela também discorre sobre a obrigatoriedade da inspeção anual em elevadores, que em São Paulo eles chamam de RIA, que é relatório de inspeção anual. Ok, pode passar. Bom, agora os desafios do síndico diante da manutenção. É importante a primeira coisa que o síndico deveria parar, sentar, era aderir à norma de inspeção, essa que a gente está comentando aqui, 16747. Com foco principalmente na tabela A1, que lá onde tem todos os documentos que são necessários para que ele precise começar o trabalho. na sequência ele teria que colocar com o livro de cabeceira da cama dele o manual do proprietário, que também conhecido como manual do síndico, porque ele é entregue pela construtora e a partir daí se desencadeia todos os outros trabalhos que o condomínio tem que fazer, inclusive com relação à implantação do sistema de manutenção. Em obras novas ele deve seguir a risca o que eu digo de obras novas, porque obras novas como foi falado agora há pouco, essa norma a 437 de 2011, então de lá para cá os novos empreendimentos foram todos obrigados a entregar esse manual. Então a partir daquele manual está escrito o que você tem que fazer as manutenções sob pena de você perder até a garantia. Isso está bem expresso lá no item 5.5 da norma 15.575. Bom, na sequência acatar as recomendações da 5.674 e elaborar o sistema de gestão de manutenção. Na sequência prevê a dotação orçamentária. Essa dotação orçamentária eu elenquei em oito itens que precisam ser considerados. A maioria não é ainda hoje. então vamos lá. O primeiro seria o contrato da empresa responsável pela implantação do sistema de gestão de manutenção. Por que contratar a empresa? Porque dificilmente o síndico vai ter tempo para fazer isso ou algum funcionário vai ter tempo ou até conhecimento para fazer. Empresas já prontas lá no mercado para oferecer esse tipo de serviço. Inclusive o IBAP. Bom, inventário dos equipamentos o Ivo tocou nesse assunto agora há pouco. Taguear todos os equipamentos. quando você tagueia você fica mais fácil você localizar esse equipamento no espaço lá no condomínio. Aquele tag é a identidade dele e ele vai servir para ser colocado no sistema de gestão no plano de manutenção. O plano de manutenção vai emitir um documento para aquele tag. Aí o funcionário chega lá sabendo qual é o tag e ele vai com o leitor lá ele verifica qual é o tag que está marcado lá no QR Code e ele descobre e começa a fazer o trabalho dele. Bom, então a gestão de desenho documento técnico também é importante que seja colocada em uma empresa também e não fique na mão do condomínio porque pela mesma razão. Bom, na sequência o contrato de manutenção dos sistemas isso aí já é feito hoje pelo menos alguns por exemplo todo condomínio tem contrato de manutenção com elevador com bomba com gerador e alguns da parte elétrica mas a gente precisa com o sistema de gestão pegar esses contratos colocar lá dentro e fazer o sistema como um todo e eles vão fazer parte do sistema. Bom, a inspeção predial periódica em si a inspeção predial tem que ser também reservada uma verba para ela as manutenções preditivas recomenda-se fazer para você evitar ter que trocar alguma peça você já vai verificando com antecedência o RIA faz parte de novo o RIA ele faz parte dos serviços dos contratos de manutenção de elevadores então as empresas tem a obrigação de entregar ele anualmente a lei 18076 de novo também tem que prever alguma coisa algum valor para que o AVCB dos bombeiros seja emitido também ele tem um período de emissão o PEMOC para aqueles lugares que tem sistema de refegeração não são todos são poucos e os outros relatados na tabela 1 da 16747 que eu já comentei e para o final é também a troca de peça a troca de peça às vezes é negligenciado nisso e quando chega na hora precisa de uma verba extra lá aí vai todo mundo reclamar vamos lá passar para o próximo ainda desafio do síndico é recomendável instituir o prontuário dos elevadores nos sistemas mais importantes tipo SPDR geradores isso é importantíssimo o Hugo até comentou também porque vai que acontece da empresa de elevador ser trocada aí a nova empresa assume ela vai ter todo o histórico lá no prontuário tudo tudo que foi feito no elevador tudo foi trocado o óleo a peça está tudo escrito lá e assinado pelo responsável técnico então está aí um grande documento importante não está na norma mas é uma sugestão aqui do IBAP para todos bom recomendável também realizar uma editoria externa periódica nos sistemas que já tem contrato novamente falando aí de elevador de gerador eles fazem eles têm a obrigação de manter o contrato com o condomínio mas é sempre importante o condomínio ter um olhar técnico também sobre isso se o condomínio não tem tempo ou não tem alguém competente ele pode contratar eventualmente essa inspeção para ver se o sistema está sendo acontento também não negligenciar de forma nenhuma limpeza e segurança dos sistemas eletromecânicos limpeza é crucial mais uma recomendação a última seria muito importante também é contratar a inspeção do recebimento no momento da entrega pela construtora isso para imóveis novos vou dar um exemplo aqui com muito tempo para comentar mas o elevador são instalados pelos fabricantes e usados durante a obra eles são usados assim mais ou menos um ano e pouco depois o habit sai lá na frente quando o condomínio for receber ele já está com um bom tempo de uso inclusive até a garantia do fabricante para a construtora já acabou aí começa a garantia da construtora para o condomínio mas é importante que se faça uma inspeção também uma inspeção rápida o equipamento é novo mas principalmente na área de limpeza porque ela pode estar muito suja com a questão do acabamento o acabamento ele gera muita coisa enfim assimilar os gráficos a seguir pode passar Gustavo pode passar bom o gráfico da direita de desempenho ao longo do tempo que é uma tabela C1 da norma 15575 que já foi comentado aqui pelo Eduardo pelo Hugo também e é importante que ela fique aqui do lado para a gente falar aqui da regra de Citer aqui à esquerda então a regra de Citer ela diz o seguinte se na época do projeto se pensou em alguma coisa para prolongar a vida útil do sistema isso valeria com o valor de um se isso não foi pensado na época do projeto e foi lá na época da implantação da construção alguém se lembrou opa vamos colocar isso agora aqui para a gente melhorar o desempenho desse sistema aí ela vai custar cinco vezes o que era para custar um se nem nisso foi conseguido verificar lá na época da preventiva isso vai custar 25 vezes e se na época da preventiva também não foi visto isso vai acontecer o que? vai parar o equipamento e na época da manutenção corretiva isso já vai custar 125 vezes aquilo que era para custar um então essa regra de CIT ela é bem bombástica digamos assim ela termina assustando a gente mas é bem importante conhecer conhecida próximo bom vamos falar um pouco de elevadores esse sistema eletromecânico ele diferencia-se dos sistemas como estrutura fachada fundações e outros pois ele é dinâmico ele interage com os usuários ele emite som convívio então ele é mais fácil ser notado pelos condôminos então ele precisa de um olhar diário mais próximo uma manutenção e inspeção periódica por que tem essa foto desse automóvel porque a comparação com o automóvel é sempre emblemática todo mundo a primeira comparação que se faz é com o automóvel o automóvel quando a gente chega para receber ele na loja depois de toda a explanação tudo que o vendedor nos passa ele lá entrega lá no final o manualzinho e naquele manual lá tem os a manutenção preventiva que você tem que cumprir e arrisca trocar peças no tempo certo para evitar o que? perder a garantia todo mundo ninguém quer perder a garantia vai lá e executa então é muito emblemático isso aqui com relação a nossa norma vamos passar? bom a avaliação de manutenção e uso que está na norma de inspeção predial então como preconiza a norma a inspeção predial é sensorial no caso dos elevadores tem também uma característica de auditoria externa eles tem o objetivo de que auxiliar o síntico na avaliação da conformidade da manutenção que vem sendo aplicada e se há aderência ao sistema de gestão sistema de gestão da manutenção então é é importante por esse lado para você fazer o síndico ter aquele conhecimento de como é que está girando o plano de manutenção dele também ele serve para revelar se o condomínio vem acatando os alertas recebidos se ele vem cumprindo o que tem o dever dele também dar um exemplo aí certas peças que precisam ser trocadas para que a vida hoje projetada seja alcançada mas nem sempre são autorizadas na assembleia e isso pode desencadear uma quebra um fim de vida útil daquela peça mais precoce e o sistema fica paralisado aí vem aquela regra de cita e você vai gastar muito mais pode passar bom agora de exemplos de avaliação de manutenção agora com fotografia ok então aqui na manutenção nessa primeira foto da esquerda nós temos uma foto tirada de cima e aparece ali o fundo do poço do elevador então ali isso aí está mostrando uma imundície muito sujo o poço deve ser uma área super limpa porque ele tem cheio de equipamento eletrônico tem equipamentos mecânicos também que não pode ver poeira então está sendo uma manutenção inadequada do poço pela empresa contratada na foto da direita nós temos uma manutenção inadequada da máquina de tração por quê? porque está tendo um vazamento aí vocês podem verificar nessas cores mais marrons aí isso é um vazamento de óleo que está ocorrendo na máquina e se não for prestado bem atenção nisso com o tempo o óleo vai baixar o nível e vai começar a dar problema nas engrenagens na rosca sem fim coroa sem fim você vai ter um problema de danificar e paralisar o sistema inteiro com uma troca caríssima pode seguir elevadores exemplo de avaliação de uso falei agora há pouco da avaliação de manutenção nesse momento agora vamos falar de uso então a norma de elevadores a M207 a M207 que foi comentada lá atrás ela não permite nenhuma instalação na casa de máquinas que não seja do sistema elevador esse painelzinho que está aí vocês estão vendo que aí é fiação de antena tem cabo de lógica tem transformadorzinho então a famosa uma casa gambiarra que a gente conhece um sistema desse dentro de uma casa de máquinas pode ser perigoso não só para a operação porque ele pode gerar algum problema de incêndio de curto como vai ter mais uma pessoa adentrando a sala que não deveria entrar porque essa sala de casa de máquinas é só para o pessoal técnico dos elevadores entrarem aí vai entrar o pessoal da antena vai entrar o pessoal de cabo de lógica outras coisas que não tem nada a ver termina se acidentando ou gerando algum problema técnico nos elevadores na foto da direita a gente pode ver um uso regular da porta do pavimento essas portas antigas que são portas pivotadas que elas abrem com eixo vertical que ao meu ver não são adequadas elas são pesadas não gosto desse tipo de porta mas tem muitos muitos mesmo empreendimentos dos mais antigos que tem esse tipo de porta e o que é aquelas marcas ali o que é o carrinho de supermercado arranhando danificando a tinta oxidando e até amassando a porta e pior ele vai danificar o sistema de freio desculpa as molas aquela mola que faz a porta retornar na hora que você abre uma mola que faz ela retornar para a posição para poder o levador funcionar porque se ela ficar aberta o levador fica lá parado alguém vai ter que lá fechar a porta pode seguir bom agora a sugestão de melhoria tá isso aí é um plus que eu coloquei na verdade seria que uma modernização nos sistemas de levadores ali você tem à esquerda uma máquina antiga com 30 a 40 anos ela é muito maior ela tem vários eixos ela tem motor tem redutor tem polia e tem muita peça mecânica muito sistema para lubrificar e lá à direita assim lá para baixo você está vendo um pequeno painel pequeno painel que faz o comando um painel totalmente desprovido de segurança barulhento e antiquado à direita você tem uma máquina super moderna em um eixo só o motor já aciona a polia e o freio a disco fica lá na outra extremidade então uma máquina super silenciosa de altíssimo rendimento e de baixo consumo elétrico ou seja um investimento que se faz essa modernização ele vai ser pago um dia tem que fazer um estudo de viabilidade e ver o tempo que ele vai ter esse retorno mas você vai economizar uns 30% pelo menos de energia elétrica e o sistema é fantástico esse sistema de conversor ele para certinho no andar não tem aquela história do degrau do batente ele vai para niveladíssimo vamos para o próximo e último os elementos de tração também convencionais eles podem ser modernizados também não é que ele seja ruim ele é um sistema atual ele é muito bom muitos elevadores a maioria esmagadora usa cabo de aço mas existe já a opção de você usar aquelas correias aquela foto dali você não sei se dá para perceber mas são as correias que descem do motor do motor novo o inversor e ele vai lá embaixo acoplar na cabine então é um um sistema que evita ele não tem não precisa de lubrificação e é muito mais silencioso e na hora de trocar também as peças são muito mais leves muito mais fácil do pessoal da manutenção trocar do que trocar um cabo pesadíssimo de aço na hora da manutenção bom pessoal então enfim acabou essa aqui muito obrigado eu gostaria de agradecer a todos estamos aqui disponíveis aqui para as perguntas aqui para os meus contatos e palavra volta para o nosso presidente Tácito Luciano muito obrigado excelente apresentação muito instrutiva muito conteúdo né para que a gente possa entender um pouco mais da manutenção especialmente na área de mecânica né nós temos uma série de perguntas aqui no chat que já já vou abrir o Eduardo já apareceu ali o Hugo já está lá eu queria destacar uma fala sua que é a importância da contratação embora não necessariamente seja inspeção predial mas você acabou abordando ampliando o assunto por exemplo no recebimento da obra né então você vai receber um apartamento ali em boa viagem pode estar custando um milhão dois milhões de reais três milhões de reais ali na beira-mar e o cara como diz o pernambucano está pirangando né e aí o cara recebe um elevador que a gente não se toca que esse elevador já está em uso há mais de um ano como você bem lembrou ele recebe aquilo como novo a garantia de fábrica muitas vezes também já foi olha quanto conteúdo você trouxe né então ele vai contratar um profissional um técnico especializado que vai poder avaliar se aquele material ele está em condições se a obra o cara passou um ano o que você quis dizer com a poeira né é que ele passou um ano trabalhando carregando cimento carregando cerâmica ele foi usado como elevador de carga e submetido a toda a poeira da obra quer dizer então provavelmente os componentes desse elevador teriam que ser lavados limpados lubrificados quer dizer passar por uma manutenção antes da entrega ao consumidor final né é excelente cara foi muito bom essa sua observação e eu queria repetir uma pergunta que eu fiz para o Eduardo vou mudar um pouquinho a pergunta para não ficar igual mas eu digo o seguinte muitas vezes a manutenção ela é vista você tocou isso também pelo morador é ah eu não tenho dinheiro ok ela é vista como um custo a ser evitado o que você acha disso? eu acho totalmente descabido isso inclusive aquela questão do carro que eu comentei quem tem carro é muito raro alguém que tem um carro na garantia não ir fazer a manutenção preventiva que está lá elencada no manual porque ninguém quer perder a garantia principalmente antigamente vocês devem lembrar os carros enferrujavam com 3 anos 2 anos eu tive esse problema muitas vezes hoje os automóveis tem um sistema de pintura fantástico e eles não garantiam de 5 anos até mais mas está lá registrado no manual se você não for anualmente pagar lá uma manutenção menor que seja lá na autorizada ele não cobre essa garantia ele pode ter um problema endógeno um problema de fabricação que não tem nada a ver com você que você vai perder essa garantia porque você não foi lá então realmente as pessoas acho que fazem porque não tem na hora o capital para fazer mas aquele que tem é importante que siga o que não tem tem que fazer de tudo para conseguir porque como já foi muito falado aqui aquele gráfico que a gente mostrou o Eduardo e eu depois para você ter a vida útil projetada você tem que fazer as intervenções senão a vida útil fica menorzinha e acabou mas eu queria também fazer um comentário naquele assunto que você falou das poeiras dos elevadores não é só na obra que faz isso não quando o condomínio ele recebe aquela festa toda a construtora entrega lá para todos os sistemas o prédio faz aquele champanhe aquele negócio todo a partir dali os moradores começam também a fazer suas obras qual morador que não mexe no forro de gesso o gesso faz uma poeira que não tem que aguentar a maioria eles recebem o apartamento com cerâmica mas eles querem trocar uma cerâmica diferente então isso aí a poeira vai então o síndico tem que tomar uma providência para que os moradores vedem as suas portas as suas janelas para que não penetre essa poeira no corredor e que ele vá penetrar também nos elevadores então seria mais um outro problema além desse e outra coisa eu queria também alertar que as construtoras ninguém aqui está falando mal de construtora não a gente está dizendo que isso pode acontecer as construtoras certamente elas entregam os sistemas bem limpinhos pronto para funcionar mas pode ocorrer de um não estar totalmente acontento e nessa hora o inspetor externo ele vai lá e faz a sua avaliação e informa olha Luciano eu tenho dois exemplos meus de negócio de manutenção de carro eu botei o carro para fazer a manutenção porque você ia falar manutenção preventiva preditiva todos aqueles tipos de manutenção então o camarada pegou o óleo eu tinha botado um óleo para 10 mil quilômetros e aí ele disse quanto tempo tem que você botar o óleo deixa eu ver aí aí ele foi lá olhar o óleo tinha mais de um ano o carro roda muito pouco tinha um ano aí ele disse tem que trocar o óleo aí ele disse mas tem que trocar o óleo do motor do carro tem o óleo dura 6 meses mas o óleo está novinho aí eu fiquei na dúvida entrei na internet e pesquisei está lá o fabricante dizendo o óleo é 10 mil ou 6 meses troquei o óleo porque se trocar o óleo me custou sei lá 100 reais se o motor bater o motor no carro daquele era 5 mil a gente pensa que a lei de Sitter é exagerada mas faça a conta divida 5 mil por 100 reais para ver quanto é que dá aí eu viajei com o carro tal não sei o que aí cheguei no final da viagem o carro estava com um grilinho tal aí levei para a oficina mecânica disse mas o que é isso isso é um rolamento eu vou analisar qual é o rolamento vou trocar para você o rolamento tudo bem voltei no dia seguinte para pegar o carro aí ele disse olha está tudo resolvido seu carro está ótimo eu só tenho uma pergunta para você por uma questão de consciência técnica você trocou a correia dentada do motor do carro olha eu não pedi nada para o cara disso não falei nada de correia dentada ele me vem com essa história de correia dentada aí disse rapaz troquei quando o carro fez 50 mil quilômetros eu fui lá e troquei de acordo com a orientação está no manual ele está no manual sim aí mas eu lembro lá manual aí ele disse para mim olha você tem que trocar agora a cada 30 mil quilômetros a correia dentada do carro eu disse mas não está fazendo barulho não tem nada não tem nenhum sintoma de que o meu carro está falhando não tem nada para trocar ele fez negativo faça se você quiser agora eu como mecânico recomendo como seu carro já tem mais de 30 mil quilômetros depois que você trocou e tal está na hora está novinha eu não vou nem olhar eu vou tirar e jogar fora eu não fico com a correia para não ter a tentação de achar que está bom e botar em outro carro eu tiro e corto logo fora aí eu disse é ele disse mas vá para casa e pense mas na semana passada teve um amigo meu taxista chegou aqui e eu disse a mesma coisa para ele e era uma sexta-feira ele me disse vou para casa segunda eu trago o carro quando chegou na esquina o carro bateu o motor nossa aí eu disse rapaz seu miserável agora você fica com meu carro aí e já troca a correia dentada porque depois do cara me fazer uma praga dessa quer dizer se o cara que era amigo dele o carro rodou 50 metros e bateu o motor na rua da oficina eu disse cara fica aí troca a correia dentada de novo o preço para trocar a correia dentada foi muito infinitamente inferior ao preço de ter que reparar um motor batido então fantástico eu acho que é isso eu queria agradecer muito agradecer o Eduardo e o Hugo pelas apresentações eu vou começar então a pegar os comentários do pessoal que está aqui no chat para a gente trocar uma bola com eles só lembrando o pessoal perguntou as apresentações vão estar disponíveis para download no nosso youtube então provavelmente amanhã vocês podem ir lá no youtube do IBAP IFIMPTV se inscrevam lá no nosso canal e lá vocês vão poder fazer o download das apresentações tá joia e aí eu quero já ver aqui eu acho que foi o Heron que fez a primeira observação deixa eu aqui puxar aqui tem uma informação do Franklin sobre aquela questão que o Eduardo colocou do revestimento que 40 anos é para vedação externa e o revestimento aderido é somente 20 anos mas de qualquer forma ressaltar que é importante que as pessoas façam a manutenção para que isso ocorra ou seja a garantia desse prazo só se dá assim como o Luciano falou do carro se as manutenções forem colocadas o Guilherme fala que nós temos que conscientizar a sociedade isso Guilherme é isso que a gente está tentando fazer aqui trabalhar para que as pessoas entendam que é preciso fazer manutenção e assim o Heron então ele pergunta qual é a nossa impressão a respeito da colocação que a NBR diz que ela é fundamentalmente sensorial então eu queria cada um aí um minutinho em cada um de vocês falar um pouco sobre essa pergunta será que apenas usando os sentidos poderíamos fazer uma inspeção imperial adequada particularmente nas instalações elétricas isso é muito difícil eu uma vez Heron fiz uma inspeção sem querer uma instalação elétrica exatamente pelo cheiro e pelo calor eu fui passando o quadro estava tão quente que eu senti o calor do quadro botei a mão e vi que estava muito quente e chamei o pessoal da manutenção para dar uma olhada no quadro elétrico porque ele estava deu para perceber só com os sentidos ele já estava o cheiro do fio derretendo por conta de um mau contato no quadro mas fica aí a pergunta para vocês vamos lá Eduardo vamos pela ordem de apresentação Otácio antes de responder só um pontuar essa questão que o Franklin comentou dos 20 anos no caso da norma de desempenho 20 anos é a garantia ou seja a vida útil deve ser prevista para 40 anos e com 50% de garantia da construtora a construtora tem garantia 20 anos desde que o plano de manutenção seja executado veja de fato há uma essa questão da ser sensorial que é muito visual então assim não dá para aprofundar você vai fazer uma inspeção completa você vai olhar estrutura você vai olhar incêndio você vai olhar hidráulica elétrica é é uma análise clínica então assim o quadro ou a subestação está com você percebe está com superaquecimento até o que o Tasso falou você percebe no sentido que você está sentindo que está muito quente está acima do normal então ali merece uma análise mais aprofundada tem que ter equipamentos para fazer a termografia análise de corrente verificar se o aterramento está correto aí já parte para um laudo especializado é isso que a norma preconiza agora isso aí foi fruto de muito debate eu acho que muita gente questionou até hoje questiona né mas claro que a gente tem ressalvas a norma mas acho que o mais importante é que ela está aí ela existe e a partir daí é o ponto de partida para melhorias então próxima revisão vamos lá vamos contribuir para que o processo avança eu tenho um comentário sobre isso aí se você me permite Tarso é o seguinte quando você fala sensorial você está falando é como você falou do quadro você não é só simplesmente o termo sensorial você olhando um cabo aquecido você sabe a partir da sua experiência e da sua habilitação de que você está ocorrendo ali uma sobrecarga elétrica que gera um efeito juli esse efeito juli vai gerar um curto circuito futuro e vai gerar um incêndio então você enquanto inspetor você é um é um roteirista de cinema você vai ver o acidente ocorrer então esse é o primeiro ponto segundo a inspeção predial ela pode ter o caráter sensorial mas ela tem a reunião dos documentos né então de tudo que eu falei aqui também então pelos documentos você faz uma interpretação e uma avaliação da periodicidade de manutenção por exemplo você sabe que aquele quadro nunca teve uma intervenção por exemplo para estar daquele jeito porque se ele tivesse tido pelo menos uma inspeção periódica de manutenção teria sido trocado de jutor teria sido trocado de fiação sei lá qualquer tipo de subequipamento para aquele equipamento principal então e é o que Lira falou também a gente não tinha nada hoje temos essa norma que já é um avanço tá junto da norma desempenho junto de outras normas que estão sendo evoluídas a norma ela vai evoluindo tanto é que ela já está em revisão né e já segundo a informação já tem até uma nova versão de 15 do 7 né é o que eu pude entender aí eu não sei quem alguém pode confirmar isso aí então é importante que a gente entenda onde a gente estava e onde a gente está agora e o que a gente é capaz de fazer eu acho que a pergunta do Heron é sobre o convencimento do síndico com relação a fazer a expressão ou não não essa aí já está no final eu vou para ela mas essa aí está na última então basicamente meu entendimento é esse entendeu tranquilo o Luciano quer comentar alguma coisa eles falavam praticamente tudo né mas eu eu costumo fazer um pouco a mais do que está escrito no sensorial da norma aí né mas é é importante você coloca pelo menos no orçamento o valor daquela daquele aquele a mais ali que você vai colocar né para fazer porque você chega no você vai fazer a primeira a visita do fazer o orçamento você vê que o prédio está como aquele lá do Ceará né que caiu complicado ele está lá exposto que ele vai ter um problema então você já tem que chegar lá com o orçamento e colocar aquilo agora é importante que o síndico pegue os orçamentos todos iguais né um só de inspeção sensorial e o outro com inspeção mais só aprofundada vai ser mais caro então é isso o meu comentário era isso eu quero dizer para o Heron para os outros colegas exatamente isso que vocês colocaram eu concordo também com vocês como eu disse a norma ela é o ponto mínimo não é para você como engenheiro mecânico você pode levar de repente você precisa saber qual é a tensão do cabo não adianta você cheirar o cabo você vai ter que levar algum instrumento para medir essa tensão desse cabo né você vai medir a força que o parafuso está apertado você tem que levar lá sei lá um torquímetro um negócio para você medir o próprio cabo está identificado né Tasto oi no próprio cabo às vezes está identificado né isso mas de você então algumas coisas né até porque alguém também já perguntou hoje não sei se o próprio é e essa eu vou até já responder que embora não esteja na norma eu recomendo que você leve aliás o Luciano fez uma informação importante quando você vai dar o seu preço deixe claro o que você está cobrando é e o colega para que eu sou civil então eu vou levar um elétrico eu vou levar um mecânico dentro daquilo que eu estou sendo contratado para né e se está incluindo elevador eu vou levar um mecânico se eu estou se eu tenho o SPDA o sistema geral de energia do prédio embora eu como civil tenha uma noção eu vou preferir levar um colega um engenheiro eletricista que leve equipamento que meça as tensões para ver né porque é importante que a pessoa esteja preparada para responder corretamente essas questões é como dizer o sensorial ali é o mínimo né o Franklin Hugo acho que você pergunta para você aquela tabela que você mostrou ele perguntou se não seria um programa de manutenção né qual é a diferença entre programa de manutenção e plano de manutenção né isso é uma pergunta bem recorrente quem trabalha com qualidade e com controle de qualidade você sempre tem planos e programas o plano é o aspecto conceitual daquela atividade que está sendo feita ou seja você define a receita do bolo tá e o programa é a consecução do plano então ele é a efetivação do plano então os cronogramas são os tags são as verificações os checklists isso é um programa então ele pode estar escrito também olha esse controle vai ser feito através desse checklist procedimento operacional padrão então você tem várias consecuções do plano original então o plano de manutenção ele geralmente delimita todo o conceito de uma forma geral mas dentro dele tem um programa de manutenção beleza Hugo aí dentro da linha dele ele perguntou a linha tênue entre engenheiro civil vistoriar grupo gerador ou ser engenheiro mecânico e aí assim nós lá do IBAP temos um cuidado muito grande Franklin de fazer a separação em função das atribuições que o CREA atribui né cada engenheiro tem a sua atribuição quem é engenheiro mais velho tem uma atribuição estendida a gente chamava antigamente de engenheiro o decretão é o que? é o decretão é o decretão né o pessoal mais antigo antes de 1966 meu pai era então mas tem hoje eu defendo e o IBAP defende você vai fazer uma avaliação de uma propriedade rural é um engenheiro agrônomo você vai inspecionar uma máquina equipamento é um engenheiro mecânico na parte elétrica é o eletricista cada um na sua e a amizade permanece exato pra que a gente possa realmente atender com qualidade é bom quem for fazer o contato lá com o cíndico explique direitinho isso né o Guilherme ele fala sobre se é possível realizar o manual do proprietário para um edifício mais antigo então Hugo acho que essa é até pra você você chegou lá o cara não tem um prédio antigo e aí o que que eu faço eu posso fazer um manual de manutenção veja tem um aspecto legal aí envolvido porque o manual do proprietário ele envolve garantias né envolve critérios de manutenção e tal você pode até fazer mas não como manual do proprietário porque você não tem mais a construtora imagina você fazer isso no prédio com mais de 20 anos depois de 20 anos a responsabilidade civil daquela construtora sai de linha você é advogado sabe disso também então ele não tem como se responsabilizar por garantias por realizar assistência técnica o manual do proprietário está intimamente ligado à assistência técnica e às garantias né então eu não veria como a gente poderia apelidar em vez de manual do proprietário o que ele está chamando de manual do proprietário aqui seria o manual de manutenção o plano de manutenção a partir isso o plano de manutenção a partir já para ele Otácio só contribuindo imagina esse exemplo num prédio de 20 anos que não tem nada assim não tem um manual não tem um plano enfim é justamente esse ponto de partida ou seja a inspeção serve para isso você vai varrer a edificação verificando todos os sistemas aponta a questão das não conformidades os problemas das falhas e ali é uma ferramenta para o plano de manutenção e aí independente da idade do prédio o plano de manutenção pode ser feito a qualquer época enfim daí a importância da inspeção predial e muito mais para esses prédios mais antigos entendeu exatamente a NBR aqui segundo o Eron reconhece o caráter multidisciplinar mas ela não define é aquilo que a gente estava falando acho que a gente já respondeu essa quem define são as atribuições do CREA e é claro pode ser que se houver uma necessidade de uma redundância que a gente coloque na revisão da norma agora a gente detalhe melhor a parte inclusive dos eletricistas e dos mecânicos nessa primeira etapa não ficou bem definido lá e uma pergunta para o Luciano a inspeção Luciano dos elevadores pode ser feita apenas com inspeção visual a provocação aqui com relação a inspeção sensorial como é que eu faço para fazer inspeção de elevador depende do nível de aprofundamento então a gente tem feito aí a inspeção basicamente visual sensorial realmente porque os elevadores estão em funcionamento não estão parados eu não tenho existe uma empresa de manutenção contratada a gente não pode bypassar o contrato da empresa então o que a gente pode fazer é fazer a verificação se ele está fazendo o trabalho bem feito mas fazer desmontar a máquina essas coisas não tem como eu fazer isso eu posso ver lá abrir lá a tampinha de verificação para saber se ele está com óleo se o óleo está sujo ou não das máquinas antigas por exemplo isso é fácil da gente ver nível de óleo essas máquinas mais modernas são solid state é uma peça única ela é totalmente fechada você não vê nada só quem pode abrir e quem deve abrir é o fabricante elas são tão novas que não vale a pena a gente se atrever então eu acho que a resposta seria essa se for para fazer uma intervenção grande aí a própria empresa de manutenção ela tem que a obrigação de entregar o RIA e nesse RIA anual ele vai colocar as informações o que o nosso inspetor tem que fazer é avaliar esse RIA e além disso fazer a inspeção em cima até embaixo de baixo até em cima ver casa de máquina ver poços ver caixa ver tudo isso a gente consegue ver aí você pode ver problemas de cabo de aço você pode ver problemas de rodana você pode ver problemas de sujeira você pode ver problemas no freio do elevador freio de emergência você pode ver se a casa de máquina está dentro da norma da NM 27 então a gente tem muita coisa para fazer mas parar a máquina abrir a gente não pode fazer então o que você está dizendo é que com a inspeção sensorial você atenderia o que está preconizado pela norma tem uma próxima pergunta aqui obrigado Luciano eu acho que é para o Eduardo com relação à inspeção das unidades teria um percentual mínimo eu estou fazendo inspeção num prédio o prédio tem 80 apartamentos eu tenho que vistoriar os 80 posso vistoriar 10 nenhum como é que fica isso veja a inspeção é para as áreas digamos para as áreas comuns agora o que é que tem que se observar se você se as unidades adaptacionais tem problemas oriundas das áreas comuns elas devem ser inspecionadas ah tem infiltração na esquadria ah a parede do corredor está com uma fissura é alguma coisa que advenha é da área comum ou da parte que não seja da própria unidade ou do vizinho por exemplo até uma infiltração do banheiro do vizinho para o banheiro de baixo não cabe isso nessa inspeção teoricamente né então assim você deve prever um percentual sim é pode fazer uma visita observar mas o mais importante que isso é saber se tem unidades com problemas principalmente de fachadas oriundas de fachadas mas eu posso ser contratado se eu quiser no meu contrato com o condomínio dependendo da idade do prédio eu posso recomendar ao síndico isso olha eu acho recomendável que a gente entre em todas as unidades para dar uma olhadinha pode não tenha dúvidas não tenho dependendo da idade do prédio da quantidade de apartamentos dependendo da tipologia é até recomendável mas não é o padrão tá o padrão é historia em áreas comuns e unidades habitacionais que estejam com problemas oriundos e fachados normalmente é isso pronto pessoal a gente está aqui partindo finalmente na idade a gente começou sete e meia já são nós estamos partindo para duas horas de webinar eu quero agradecer a todo mundo que participou eu tenho aqui uma última pergunta do Thiago e tem uma eu não sei como eu vou dizer isso para vocês mas assim a Priscila colocou aqui um pequeno carinho para vocês eu acho que é para vocês três que estão palestrando entendeu vocês já viram aí no chat né carinho da Priscila para os nossos três apresentadores que eu não vou me enquadrar nesse eu não sou do decretão então eu não vou me enquadrar nesse negócio eu não sei o que é isso o Thiago está colocando aqui o seguinte em fundações as patologias podem surgir e permanecer sem apresentar sinais por um bom tempo e aí partindo daí devemos priorizar sempre a inspeção visual dos elementos então aí para os nossos dois civis quiserem comentar eu vou deixa eu só veja pergunta é ótima é dependendo aí prédios antigos vamos dizer um prédio a partir de 10 anos enfim é recomendável ou é recomendado fazer uma uma inspeção nos blocos de fundação como o caso de estacas então você faz por amostragem dependendo da porta do prédio talvez dois ou três ou quatro blocos obviamente que isso aí fica toda parte de abertura e recomposição o condomínio tem que arcar e aí começa a ter um empecilho geralmente eles não autorizam porque não querem gastar porque você vai ter que quebrar o piso e recompor mas é muito importante principalmente aqui na região nós temos muito essa questão dos agregados reativos que não só brita não só agregado graúdo tem as areias também que são reativas então você tem a questão da reação ao agregado às vezes um prédio que a princípio não apresenta nada e aí você abre o bloco e se depara com uma situação que é bem característica disso então é recomendável sim que se faça essa expressão visual aí de alguns blocos Hugo quer comentar essa ou eu vou passar outra pra você já vamos lá vamos lá só complementar acho que Lira falou muito bem aí mas assim alguns prédios por exemplo prédios mais antigos eles fazem postos de inspeção nos locais onde tem blocos e que tem indícios de reação álcool agregado vale lembrar também tive conversando com algumas pessoas da área que Recife é o local onde mais acontece reação álcool agregado entre as cidades é onde mais acontece e que a gente tem know-how pra isso pra ensinar pro mundo isso é o que eu pude perceber das pessoas que trabalharam com isso isso aconteceu em barragem já aconteceu em vários prédios aqui em Recife então isso aí é o principal ponto bom pessoal eu queria também falar o seguinte geralmente porque assim como a gente tá falando de novo a norma ela é o mínimo que você pode contratar ela é o mínimo o máximo é o que o seu cliente quiser é o céu é o máximo o quanto que a gente puder pagar em termos de testes ensaios lembrando sempre isso agora claro que você como técnico e você chega lá e você verifica alguns sintomas aquelas nossas rachaturas A45 indicando recalque você tem algumas fissuras de tensão quer dizer você percebendo alguma coisa você já indica aparentemente você tem um recalque aqui então assim você já consegue com a sua experiência eu não recomendo um engenheiro novo fazer isso eu acho que todo engenheiro deveria procurar uma empresa para trabalhar na área de manutenção pelo menos uns 5 anos no pós-obra para depois ele virar engenheiro de obra e depois ele virar engenheiro perito especializado em patologias porque realmente às vezes você tem um determinado dano que vai ter várias causas e é importante que você perceba na hora de fazer a inspeção a hora que você deve dizer para o síndico olha meu querido a nossa inspeção foi contratada até aqui como disse o Eduardo mas nós temos aqui um problema grau 1 e a gente precisa que o condomínio contrate um especialista que é só encerrar contando uma historinha porque uma pessoa da Bahia me pediu uma indicação lá de Salvador Salvador já tem uma lei de inspeção predial e o prédio tem que ter uma varada de funcionamento então ela precisava ter um perito uma pessoa para ir lá fazer a vistoria no prédio eu indiquei uma parceira que é uma pessoa muito competente a pessoa foi lá muito bem depois que a pessoa foi lá passou uns 15 dias entregou o relatório e não deu a liberação do prédio pelo contrário disse que o prédio tinha que ser não ia receber até que fizesse um reparo no reservatório em algumas colunas no último andar perto do reservatório também aí a pessoa me ligou e me descascou porque eu tinha indicado para ela uma pessoa cri-cri e que gerou um problema para o condomínio e que agora o condomínio estava sem alvará por minha culpa e tal e eu coincidentemente logo na semana seguinte fui a Salvador e fui ao prédio quando eu cheguei no prédio meu querido eu disse a ela olha você bote a mão para o céu pela pessoa ter vindo aqui porque é um milagre de Deus o seu reservatório superior não ter caído para vocês terem ideia todo o revestimento o reservatório elevado tinha uma laje a casa do elevador Luciano você ia adorar isso a casa do elevador estava abaixo do reservatório e o revestimento do fundo do reservatório já tinha caído em cima das máquinas do elevador e a ferragem já estava praticamente zero já não tinha mais ferragem quer dizer porque aquele reservatório não desabou não tem a mínima ideia aí eu fiz um projeto de recuperação ela contratou uma empresa recuperou o sistema limpou e fez toda a adequação dos pilares também e a pessoa voltou o profissional voltou e deu a ela finalmente o atestado para que ela conseguisse a liberação junto à prefeitura mas você veja ela não entendeu o risco que ela estava correndo daquela caixa d'água desabar no mínimo ela ia destruir toda a casa de máquina e com impacto a possibilidade daquele troço gerar aquele efeito dominó e sair demolindo inclusive o prédio acenda uma vela todo dia e agradeça a Deus por essa pessoa que veio fazer essa sua inspeção prédial porque ela salvou a sua vida e ela salvou também o patrimônio das pessoas gente muito obrigado a todos pela paciência são duas horas de webinar muito obrigado Eduardo Hugo Luciano foi importantíssimo muito com vocês hoje e espero que em breve a gente possa transformar isso num curso pra poder a gente ampliar aprofundar mais com a turma e a gente partir pro próximo webinar de manutenção e vamos em frente sigam a gente lá no Instagram no Facebook especialmente pessoal vamos começar aqui a nossa campanha pelos mil inscritos no nosso canal do Youtube beleza? Gustavo Priscila muito obrigado a vocês pelo acompanhamento do chat e aí Gustavo fica com você a honra de apertar o botão do desliga porque tá tão bom que eu não tenho horário obrigado pessoal foi um prazer obrigado a todos boa noite boa noite